O Ofuro tem sido usado pelos japoneses durante séculos para aliviar males físicos e espirituais. Essa antiga técnica de imersão em água quente alivia tensões, estresse, dores musculares e estimula a circulação do sangue. Mais do que uma operação de limpeza corporal, o Ofuro é uma verdadeira terapia para a mente, corpo e espírito. O propósito do banho de Ofuro é aquecer o corpo e relaxar músculos e órgãos internos. O banho é feito em uma tina de madeira onde a temperatura da água é de 40 graus.